Boa tarde, pessoal da galerinha da Estação da Pesca, sejam bem-vindos. Então, ó, tirei aqui, coloquei o nosso juruá, né? Vai engasgando aqui o juruá, aqui que eu lavei umas pecinhas de roupa, né? Terminei, e o Jota tá lá olhando o jãozinho pra mim, né? Agora terminei, daqui a pouco faze ele naná. Mas eu vou falar pra ele dar uma partidinha, né? No motor daqui, porque acho que desde aquela vez que ele fez a regulada aqui até gravamos o vídeo, ele não colocou pra funcionar, porque tá chovendo, ele desanimado, né? Tava até bravo, porque não para de chover pra ir pescar. E ele acho que fez uma peça, eu não sei o que era pra testar na piscina, né? Porque o escapamento dele sai aqui na hélice e faz bastante barulho, né? Aí ele fez, não sei onde que tá aqui, mas eu vou falar pra ele. Tá dando partida, né? Nele aqui, pra ver como é que tá, né? Porque tem que dar uma partidinha, né? De vez em quando. E já aproveitar e mostrar, né? Ah, a gambiarra, vamos pôr assim, que ele falou que tá fazendo, né? Que ele fez pra pôr na piscina pra testar. Eu vou lá atrás dele, porque ele colocou na cabeça que quer vender esse motorzinho, que ele quer um Yamaha. Aí eu falei que o motorzinho Johnson dele tá ótimo, né? Mas você já viu. Só que o pessoal não dá muito, assim. Que nem o motor dele, acho que ele tava pedindo... Ah, eu nem sei o que ele tava querendo vender. Eu falei pra ele largar a mão. Vamos ver os dois ali. Olha. Oi, pessoal! Fala oi, João! Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Vamos lá, dá uma partidinha no teu motor? Já tá gravando já. Já terminei lá de lavar roupa. Vamos lá? E oi, 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 oi. Tá assistindo o Rex, né, filha? É. Ah lá, mamãe, tá gravando. Vamos ver o que quer, mamãe. O que você quer? Você dá partidinha lá no motor, lá, ver como é que tá. E mostrar, né, o que você fez. Tua gambiarrinha lá, suportinho. Ah, pra testar ele na água. É. É que faz... Toda vez que nós testamos ele, nós testamos ele no orelhão, né, ali, naquele negócio e tal. E faz um barulhão. E você... Bom, eu vou explicar lá. Vamos lá, filho. Vamos com o papai? Vem. Vamos lá. Vem. Vem aqui com o papai. Eu tava falando pro pessoal que você tá querendo vender, que foi esse clorite. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. É, mas sempre todo mundo acha que tá caro. Quanto que você tá pedindo? O que que ele fez? Nada. Ah, gasolina, ela tá até moeada aqui. Você moeou, viu? Não, quanto que você tá pedindo no motor, que você falou? Ah, eu não sei, por causa de 300. É, mas ninguém paga, né? Desvaloriza. Olha só, olha, pescamos duas vezes quando nós enxergamos. Esse tanquinho é um tanquinho de 12 litros. Olha só. Aí que eu falo, né? Não tem motor econômico igual esse. Ah, você falou aqui que eu fiz o negócio quando eu testar na piscina, né? Isso. Mas eu testo ele aqui, eu nunca coloquei ele aqui ainda. Será que vai ficar bom? Vai lá pegar, vamos ver. Desvalor. Nossa, Paty, aí você pegou de surpresa também. É bom assim. Eu nem sei o que vai dar o dano, né? No tempo real, tudo no improviso. Olha lá, ó. É, uma cadeirinha, tipo uma cadeirinha aqui, ó. Onde vai a escada da piscina, vou colocar ele. Só que eu não sei se vai poder engatar, né? Porque... Olha lá. Ah, fixe. Olha lá, fica um pouquinho meio, sabe? Também. Tem gostado bem na piscina, né? É, devia ter vindo mais pra cá. Foi o que eu falei, você nem... Vai ver o motor, João? Não. Olha aí, olha isso. Olha isso. Água. Água. É. Água. Lete. Tá suja pra nadar. Olha lá, sujou tudo o cachorro. Ontem eu tava querendo pegar um 25, mas o problema do 25 é peso, né? Não, esse daí anda bem. Lá você colocou junto com os outros lá. E a Marcos tá querendo 15. Viu lá, né? Não é quando... Então... Deixa eu tirar isso aqui, ó. Acho que a última vez nós testamos com isso aqui. É isso aqui que eu falo. É bom pra testar assim quando não se tem uma piscina, né? Que isso. Ou um latão, senão faz muito barulho. E... Deixa eu ver aqui. Quer ajuda? Espera aí, João. Não, é só pra descer dentro de uma vez aqui. Aí. Vamos... Como ali o ângulo tá bem pra frente, eu vou diminuir o ângulo do motor aqui. Eita. Ainda eu quero pegar o mais pesado. Vai vendo. Não tô bonitando nem. Vou entrar cá que você não dá conta aí com o papai, não. Não, não encosta perto. O bicho não é batizado, João. Senta aí, senta. Isso. Aqui tá um pouquinho meio torto aqui. Sabe que eu nunca mexi nisso aqui? Enquanto eu peguei ele, deixei no terceiro pino aí. E aí ficou. Tá vendo? Ele é um pouquinho inclinado pra frente. Por isso que eu vou baixar o pino de tudo. Pra ele não ficar muito... Muito pra frente. Aí. Ixi, assim, com todo mundo vendo a primeira partida, assim. Vai, vamos ver. Bom, turma, se não pegar, eu mexo nisso aqui, né? Se não pegar... Aí vocês relevam aí. Vamos ver se vai ficar. Ah, vai ficar bom demais, hein, pai? Vou apertar, senão não vai que ele sobe, sabe? Uhum. Será que vai pegar? Vai sim. Vamos ver se vai segurar bem aqui. Aqui que é meu medo, ó. Sabe? Uhum. É pesado. Então eu vou ter que colocar ele aqui, ó. E... Tá vendo? Tá engatado não. Colocar ele aqui e afirmar aqui, ó. Ficou meio perigoso aqui, sabe? Esse negócio aqui tá um probleminha, sério, viu? Tá bem chatinho esse aqui escapando toda hora. Será que esse motor pega na primeirinha? Agora que tá. Aí é que tá, né? Aí... Não deselece o que eu falei pra você. Cadê o barulho do motor agora? É, bem pouco. Olha lá. Tá correndo até lá embaixo, cadê o barulho dele. Olha lá, ó. Agora eu não... Ó. Vai na tendência aqui. Aí, ó. Eu fico com o frescuri de querer vender. Hã? Fico com o frescuri de querer vender, não. Vamos combinar? Eu compro ele de você. Você fica com o barco, eu fico com o motor. Aí. Ó. Vamos pegar ele aqui. O que aconteceu aqui, turma? Olha só. Ó. Senão a gente vai cair dentro da água. Vamos engatar ele. Vai puxar mais, eu acho. Dá outra partida aqui. Será que vai funcionar? Ó. Então vamos lá. É difícil com a pegada, viu? Então. É muito trabalho. Motorzinho top já. Onde já tá uma ré? Ó lá. Será que vai pegar? Ó. É que você vai dar a monte, bro. Porque isso é cansado. Ah, mas... Ó. Olha. Olha só. Vamos lá, meu. É. Ó. 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 Ai, está gostoso, não é, João? Sim, 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 sim. Esse é o segredo do motor pegar assim. Primeira partida, foi uma fierada, só com o afogador puxado, aí você volta. Ó, turma, vocês que compraram o motor agora e estão começando agora, aprende isso aí, entendeu? Aprende isso aí, principalmente esses motores mais novos. Aí, esses motores de 25 HP, Suzuki, Yamaha, se você errar, a primeira fierada já era, hein? Já era. Aí, depois, para dar partida, como você diz, é o cu do saci. Então, o que é que você tinha falado? Não, eu falei que eu compro ele de vocês, para você parar com essa frescura de querer vender, vender. Eu já tirei ele dando osso, meu amor. Ah, porque eu falo, não, ele está ótimo para a gente pescar. Não, esse motorzinho aqui, gente, não é falando mal, não. O que acontece? Esse motorzinho aqui, eu tinha anunciado ele por R$4.300,00, aí os caras vêm com aqueles Yamaha, lógico. Por que eu queria o Yamaha? Ele é mais fácil de comércio, entendeu? Ele é um motorzinho que você abriu a boca, você fica sem ele, né? Mas aí, o que acontece? O pessoal quer vender Yamaha Rinha R$96,00, R$94,00, aí por R$6.000, R$6.500,00, Aí nós fizemos o teste lá com o meu colega lá, não deu pau no dele, dele é um 2002, 2003 bola, né? E a marrinha. Aí ele falou, caramba, o meu é o na marrinha, vai na marra, né? Falei, então, esse aqui é bonzinho. Vocês viram aí, tanto para pegar, só que o maior segredo dele é estar sempre fazendo uma revisão, sempre colocando, igual eu coloquei aqui na piscina, às vezes nós temos o orelhão ali, ó. Nós colocamos o orelhão uma vez por semana, ou três vezes por mês, sempre dá uma partidinha, deixa ele funcionar um pouquinho. Olha, ele vai cair com o carrinho aí. Dá uma engatadinha no motor para girar um pouco os rolamentos de hélice e tal. Igual eu fiz aqui para frente, para trás, e depois deixar esgotar ele bem e guardar. Entendeu? Não foi pescar, porque olha o tempo como é que está. Só chuva aqui, ó. Olha, Paty, lavou, põe tudo, hein? Aham. Entendeu? E é um motorzinho, que igual eu tenho um vídeo aí, ó, dá licença. Que nós vai pescar com ele e não passa vergonha, não. Nós pega esses motorzinhos aí, 15 desses novinhos aí, nós judia mesmo do peão. O cara não consegue andar com esse aqui, não. Não anda aquela coisa, nossa, como anda bem mais na frente. Esse aqui, ele anda igual o Yamaha, né? Não anda igual o Suzuki. O Suzuki em 15 anda mais, o Mercury em 15 anda bem mais, entendeu? Mas na categoria 15 HP, esses, vai cair aí. Esses, esses Yamaha mais novo, esse aqui dá pau, viu? Esse aqui dá pau. Para quem não conhece Johnson e Everwood, né? Aquela marca, aqueles motores que ninguém quer. Só que é um motor inquebrável, tá? Esse aqui, por causa de destruir um motor desse, ele tem que ser muito bração mesmo, sabe? Só que tem que sair até hoje esse motorzinho, fazendo sucesso. E Yamaha, Yamaha, aquela série 94 até o 96, aí alguns 97 que saiu. Ótimo, top, rolamento, é, rolamento duplo, né? É, roletinho, tudo japonês, ele é monte de Japão. Então é isso aí, ó. O que vocês acharam da minha gambiarra, turma? Apesar que eu passei mal ali, se eu não segura o motor, ele ia para dentro da água. A minha gambiarrinha, eu vou melhorar aquilo ali, gente, que eu não tirei medida de nada. E aí eu ainda tinha falado, acho que para você ontem à noite, né? Eu falei, Paty, eu nem medi aqui, né? Não, amanhã eu vou falar, vai fazer o que? Ele falou, chega desse povo... Tá, mas o Susan falou, queria comprar o motor, já vai comprar com o que? Ai, eu pago com os poucos. Aí, ó, achando que a casa desfairia aqui. É lógico, né? Para a esposa tem que fazer. Quatro mil reais eu tive nele, à vista. Mas eu não entrego, não. Sabe por quê, turma? Ela falou, mas não vale mais do que quatro. Mas o que você compra de motor bom? Porque eu sei o motor que eu tenho. O que você compra com quatro mil hoje em dia? Comprar com motor de peça? Vai comprar um motor padrador de cabeça? Você que pôs o barco aí? Foi, porque eu estava lavando as roupas. Ah, é. Nossa, você nem me chamou para me te ajudar. Ah, com a carretinha vai fácil. Olha lá. Ó, valeu, turma. Ó, antes de qualquer coisa aí, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, dar essa moral para a gente aí que a gente sempre, o intuito, tanto meu quanto da parte aqui, nunca foi pegar um réu de ninguém. Entendeu? Apesar que todo mundo, olha lá. Você acha que aquilo vai ser pescador? Mostra lá. Ah, é o dia inteiro subindo. Fala aí, Paty. É, subindo no barco, querendo ligar o motor. Não para. Olha que chega no rio, o que ele fica fazendo? Tá, querendo isso. Não leva, fica chorando, gritando. Ó, tá, ó. Isso é o que eu falo. O tanque desses motores, ele é 28 litros, se eu não me engano. Entendeu? Ele dá dois desse aqui, mais um pouco. Turma, tá aqui, ó. Sem mentira nenhuma. Ó, ó. Dá para ver aí, Paty? Dá para me engano? Aqui onde está o combustível. Nós foi lá no... No Cercel, né? Uhum. Cercel, abóbora. No abóbora. Entendeu? Não vamos falar assim, nós andamos muito, muito, muito. Acredito que mais de 30 quilômetros. Nós andamos, não andamos, não? Andamos sim, porque... Nós foi testar e estava aquela... Olha aqui. É. Ele vai pegando tudo. Não vai testar hoje, João. Não vai. Ela deu partida no motor. Legal, papai. Vamos lá assistir o Rec de novo. Vamos? Vamos lá. Vale. E é isso aí, turma. É igual eu falei, hein. Não se esqueça de se inscrever e deixar aí o like, que é muito importante para nós. Isso fortalece muito. Pode interagir. Entendeu? O canal é para isso, turma. Se quiser fazer uma crítica, alguma coisa, beleza. Que seja construtiva e que seja falando, Jota, você está fazendo errado. Agora, eu vou optar pelo melhor. Se eu estou fazendo errado e você sabe de uma maneira melhor e diferente, com certeza vai ser bem-vindo. Agora, dura quando é aquelas críticas que o pessoal só entra da porrada e sai voado. Não é assim que funciona. Entendeu? O nosso intuito aqui, é igual eu falei, não é tomar dinheiro de ninguém. É sempre ajudar o pessoal, dar dica, né? Enfim, alguma instrução, mostrar nossas pescas, né? Nós pesca, geralmente nós fazemos uma pesquinha, vamos dizer assim, para o nosso sustento aí. Um peixinho ou outro sempre nós traz para casa. Entendeu? E tem muitos grupos aqui que os outros falam, ah, mata peixe, mata... Não, eu não matei, eu não cheguei lá e atirei no peixe não, eu pesquei o peixe. Entendeu? Se o peixe deu medida, sim, eu vou trazer ele, mas não vou trazer aquele monte. Porque eu acho, é o que nós falamos, tem gente que faz aquelas fieradas. Para quê? Se eu pegar uns três tucunaré aí... Tá ótimo. Tá ótimo para comer, entendeu? Até porque enjoa, eu não vou trazer, sinceridade, vou falar mais baixo. Eu não vou trazer para o vizinho, eu não vou trazer para a parente, esse quiser que vai pescar. Entendeu? Vamos, racha o combustível com nós, vamos pescar, vai lá e pega o teu peixe também. Agora, tem gente que pega peixe aí, vai lá dar para o Tonho do Boteco, para os Alcides do Açúgue, para o Frederico da Quitanda. Só para falar que é pescador, e nisso, acaba com nossos rios, valeu, turma? Conscientização acima de tudo, sempre fazer igual a nós faz, nós já temos aqui os sacos. Você colocou sacos aqui, tem sacos aqui, né? Ó, juntou lixo na beira do rio, traz, vem, põe ali, ó, o lixeiro leva embora. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.